E a Soldadinho de Chumbo aqui no Golden Shopping São Bernardo tá entrando já no clima da Páscoa Com milhares de coelhos pra você escolher, eles montam a cestinha também com coelhos e ovinhos Tem cada cesta linda, olha só, a cesta com a coelha e os ovinhos Você vem e escolhe o tipo de coelho, a quantidade de ovinhos Você monta a sua cesta aqui na Soldadinho de Chumbo Tem uma coisa, a partir de quanto a cesta, Sumara? A partir de 12 reais já com desconto Já com desconto, 12 reais é essa cestinha que tá na minha mão, tá? O coelhinho e os ovinhos de chocolate E você tem também coelhinhos de pelúcia importada, esse coelhão é demais, viu? Esses coelhinhos aqui tão saindo quantos, Sumara? Esses aí tão saindo 15 reais com desconto 15 reais já com desconto, na promoção tem rosinha também, uma graça esses coelhos Pelúcia importada você vai encontrar Esses outros coelhinhos também, na promoção, tão saindo por 8 reais já com desconto E tem esse outro com a cenourinha que é uma graça, todo pouco, 8 reais aqui na Soldadinho de Chumbo Deixa eu mostrar também carrinhos pros meninos que curtem Esses carrinhos esportivos vêm 25 Exato, 25, 15 reais na promoção 15 reais a caixa com 25 carrinhos E outros bichinhos, se você tem o macaquinho, tem aqui a vaquinha, olha que graça essa vaquinha Tem o ursinho panda, qualquer um desses que eu tô te mostrando, 7 reais aqui na Soldadinho de Chumbo A loja inteira com 15% de desconto, dependendo do valor da compra, você pode até conversar que eles fazem em 3 vezes Tá certo? E a promoção que eles estão fazendo até o próximo sábado, gente A maioria você vai encontrar aqui de brinquedos importados Segunda, sexta das 10h às 22h, sábado das 10h às 20h e domingo das 15h às 20h Avenida Kennedy, 700, no Golden Shopping, no piso Golden Play Qual é o número da loja? O número da loja é 6 e 7 6 e 7, aqui no centro de São Bernardo tem outra coisa, tem clóscara de clóscara de clóscara também, né? Só de bichinhos de pelúcia, corre pra cá que a Soldadinho de Chumbo tá realmente com muita promoção boa